Oi, estou de volta, tudo bem com vocês? Espero que sim, quando vocês estejam em paz, gostando de muita saúde, que é o principal. Hoje nós estamos aqui com Rosana Dantas, ela é fisioterapeuta, especialista em obstetricia, não é isso? Vocês pediram tanto, em especial a Fernanda Maria, que mandou a sugestão pra gente, pedindo que falasse um pouco sobre atividades físicas durante a gestação. Então a gente veio começar aqui com a Rosana. Rosana, qual a importância realmente da atividade física durante a gestação? Quais são realmente os pontos positivos? O que é que isso pode trazer de benefício pra gestante? No período gestacional, a grávida tem uma mudança muito grande em alterações hormonais, físicas, posturais. Então no período gestacional é muito importante a gestante ter uma prática de atividade, que não vive mais no tempo das vovós, que até era proibido ficar muito tempo de pé. Então hoje já é comprovado cientificamente o resultado de um exercício físico especializado, com funcionais, no período da gestação. Então assim, os benefícios, assim, importantes é o controle do peso, a diminuição da ansiedade, né? Porque a menina gestante fala que a gestante come muito. Mas não é questão da gestante comer muito, é questão das mudanças hormonais, deixa a gestante muito ansiosa e faz ela comer a mais. Então assim, o convívio com outras grávidas também, isso diminui muito a ansiedade. Porque mexe com psicológico, né? Mexe com psicológico demais, alterações são muito bruscas, né? Nesse período. Então assim, o exercício físico é muito importante porque ela tem a mudança do eixo, aí tem as dores na coluna lombar, né? Sente mais um desconforto, o peso nas pernas, porque muda a circulação, fica um pouquinho mais difícil. Então assim, é muito importante a gestante praticar uma atividade física que ela vai ter um grande benefício para ela e para o bebê também, né? É um benefício estético, né? Porque muitos ficam preocupadas e depois, como é que vai conseguir voltar ao normal? Então isso tem um reflexo também no pós-parto, né? Porque assim, a gestante quando pratica uma atividade física, no pós-parto ela vai ter um retorno mais rápido ao seu corpo. E principalmente assim, a atividade física é muito importante porque no período gestacional a grávida, ela está ativa. E no pós-parto, as rotinas é muito grande do bebê, de amamentação, né? De amamentação exclusiva, mesmo se não é exclusiva, né? É uma rotina diária que ela não está acostumada. Então a grávida que não fez atividade física na gestação, no período do pós-parto, a que não fez vai ficar um pouco mais ansiosa, mais cansada, aí vem o choro, aí vem a depressão. 4 e 5, juntou, desceu até o chão, aproxima o calquear mais possível do bumbum, relaxou o tronco, contração de períneo, 1, 2, 3, contração de bumbum, 1, 2, 3, contração de bumbum, 1, 2, 3, Então assim, a grávida que faz atividade física, ela vai estar muito mais disposta para enfrentar o pós-parto, né? As rotinas do pós-parto. É, durante a atividade física, na verdade, a gente libera uma série de hormônios, né? O brinco da alegria, isso é importante para que nesse pós-parto, inclusive previna, né gente, a depressão, né? Existe aí um número enorme de mulheres que sofrem com a depressão pós-parto, de repente a atividade física pode ajudar a prevenir esse tipo de quadro, né? Um, subiu, desci, dois, três, quatro, e cinco! Deixa eu perguntar uma outra coisa para você, quem nunca fez atividade física, certo? Nunca fez na vida atividade física, e a engravida, é recomendável, o que faça, como é que funciona? Existe um tipo de atividade específica para essa pessoa que era sedentária? Bem, a gestante vai chegar para a gente sempre com a autorização do seu obstetra para a prática da atividade física. Eles liberam sempre a partir da décima segunda semana, que corresponde a três meses de gestação, aí com a liberação a gente inicia a atividade. Então assim, a gente tem um período de adaptação com a grávida, e depois de um período elas conseguem já acompanhar o grupo, entendeu? Mas inicialmente a gente trabalha... Essa adaptação é quanto tempo, mais ou menos? Em torno de umas cinco aulas, a grávida já consegue, já seguia a turma toda nos exercícios. Tá, a gente tem visto aí algumas, digamos, atletas, né? Algumas pessoas que praticam atividade física, histórias de pessoas que pegam pesado, né? Recentemente a gente viu aí um exemplo, um personagem que ela, depois que ela teve o bebê, ficou completamente o abdômen definido. Como é que funciona isso? Pode pegar pesado? A gente nunca sabe o que é certo, o que é errado. A grávida, ela pode sim fazer musculação, mas assim, tudo é adaptado a ela, entendeu? O ideal é se fazer um treino mais leve, porque as alterações são muito intensas. Então, assim, a atividade mais ideal para a gestante são exercícios que trazem maior segurança. Entendeu? Então a gente já trabalha muito o pilar de solo, né? O pilar de aparelho. A parte água é muito importante, porque toda grávida tem uma retenção hídrica mais intensa, que é o edema. Então as celulites aparecem muito rápido, aí fica mais edemaceada. E a água, ela tem o resultado pra gente como uma drenagem infática automática. Então quando as grávidas saem da piscina, elas já saem morrendo de vontade de fazer xixi. Daí elas já liberam bastante líquido. Aí pra você ver, né? Assim, eu vou olhar os pezinhos das gestantes que praticam atividade física, que praticam exercício, elas não tem edema. Porque elas não ficam inchadas, né? Não ficam inchadas. A gente até pode observar na rua, né? Quando a gente vê gestante, aí dá pra saber. Aquela que faz atividade física e aquela que não faz. Porque tem totalmente, né? Sente mais cansada, trabalha da respiração. A gestante trabalha muito a respiração só a pentoral. E ela tem que reaprender, reeducar, porque ela tá sendo ocupada pelo útero, pelo bebê. Então a gente reeduca essa respiração também abdominal. Pra ela ter uma tranquilidade, que ela vai usar isso também no fato. Tá, deixa eu te perguntar a coisa. É fora da academia, certo? Ela pode fazer alguma coisa em casa? O que é que você recomenda? Se é que você recomenda? Qual a sua orientação em linhas gerais? Se ela pode fazer alguma atividade fora do espaço de academia ou da hidroginástica, enfim. É assim, o ideal é que seja orientado pelo profissional, né? Que seja especializado na área de obstetrícia. É complicado a gente orientar. É fácil você mostrar uma postura, ensinar uma postura que se possa fazer em casa. Aí é mais fácil, mas orientar o que ela vai fazer, o ideal sempre é o acompanhamento de um profissional na área de obstetrícia. Seja ele fisioterapeuta, seja ele educador físico. Eu sei que andar de bicicleta é meio perigoso, né? Não, por causa da queda, né? Se não for por causa da queda, se for pra rodinha não tem problema. Mas assim, a queda tem que ter muito cuidado na gestação. Então ela pode trabalhar caminhada, pode fazer exercícios como caminhada, como hidroginástica, como natação. A gente trabalha os exercícios terapêuticos em solo e em água, tá? Que a gente não chama hidroginástica, a gente chama fisioterapia aquática. Então a gente consegue ter exercícios mais seguros pra ela, seguros pra ela e seguros pro bebê. Então o máximo, né, em casa é uma caminhada ou fazer uma coisa mais leve? Pode fazer a caminhada em casa, pode entrar numa piscina, começar a caminhar. Isso vai trabalhar um retorno venoso, vai trabalhar uma drenagem. Se movimentando, a gestante deve se movimentar. Muitíssimo obrigada, foi maravilhoso. Foi muito esclarecedor. Espero que tenha sido bom pra vocês também, que vocês possam adotar essas práticas, procurar um profissional pra cuidar da sua atividade física, pra que sua gestação seja realmente bacana pra você, bacana pro bebê. Inclusive pra sua estética, mas principalmente pra sua saúde. Então se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de sair de curtir. Compartilha também nas redes sociais, aquela amiga que tá grávida, né, alguém da família. Enfim, compartilha a informação e a gente se vê no próximo vídeo. Tá bom? Muito obrigada, professora, e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.